Vai na frente que é o seu caminho não Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão 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 Vão, vão Vão, vão Vão, vão Vão Vão, 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 vão 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 É isso aí, pegada essa põe! Obrigado senhor, mudou o senhor! É isso aí, é isso aí, é isso aí! Ficou, Ficou, Ficou 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 junto e não eu acho que eu tô mais pesada também né e aí o cara arrancada muito gostosa velho se dá e eu tô trocando com 12 então nem trocando no final não vai na frente não vai na frente não vai estacionar aqui decide por não vai na frente 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 ali ó ali ó não vai na frente não vai na frente